Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2021 para o segundo semestre da URCA. Eu vou fazer agora a questão número 3. A questão diz assim, uma motocicleta passa por um redutor de velocidade, lombada, semelhante a uma calota cilímbrica de raio 4.9 metros, com velocidade constante V. Suponhando que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, qual deve ser a velocidade de tal forma que os pneus da moto não percam contato com a lombada no seu ponto mais alto? Então, como eu não achei uma figura com moto, a gente vai fazer essa questão com um carro, tá bom? Então, o que acontece? Quando o carro-moto passa no ponto mais alto da trajetória, a gente tem a força normal, que é o contato que a superfície vai fazer com o carro-moto e o seu peso. E nesse sentido, nessa direção, a gente tem a velocidade. O problema quer saber quanto que é essa velocidade. Então, note o seguinte, como a gente pode aproximar esse movimento de um movimento circular, eu posso dizer que o peso menos a normal, porque o peso tem que ser maior que a normal, se não o carro vai voar, né? E isso vai ser igual a M vezes A. Certo? Então, o somatório das forças é igual a MA. Só que a gente vai considerar aquele momento em que a normal, ela praticamente não existe no limite do carro perder contato com a superfície. Então, eu vou falar que a normal, ela é igual a zero. Beleza? Então, eu posso dizer que o peso é igual a MA. Que aceleração é essa? É a aceleração centrípeta, pois é um movimento circular. E eu tenho que lembrar que a aceleração centrípeta é V² sobre raio. Então, eu posso dizer que o peso, a gente sabe que é Mg. Mg vai ser igual a MV² sobre R. Corta-se as massas, eu sei que a velocidade vai ser raiz quadrada de Rg. Então, vamos lá, ó. V é igual a raiz quadrada de R, que o problema falou que é 4,9, né? Então, 4,9 vezes 10. Isso vai me dar a raiz de 49, que é igual a 7 metros por segundo. Isso me dá a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau. 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 Tchau.